Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã, agradecendo sempre, sempre o seu carinho e sua audiência. Foram inúmeras mensagens que estamos recebendo ainda para o quadro Fala, Doutor. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, mas sexta-feira que vem a gente tem mais Fala, Doutor aqui na tela do seu Balanço Geral. E olha, daqui a pouco, às 9 horas, acontece no Cotinguibe Esporte Clube, uma assembleia geral entre profissionais das redes estadual e municipal de ensino. Um dos temas que serão discutidos é o balanço do reajuste do piso da carreira. Eu volto a chamar ao vivo a nossa repórter, Aline Aragão, que tem mais informações. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamires. Logo mais, professores de todo o Estado estarão reunidos aqui nesse grande encontro, a assembleia da categoria, para decidir as melhorias aí entre as reivindicações, a luta pelo reajuste, a luta pelo piso da carreira. E para falar sobre o assunto, eu converso com Ivônia Ferreira, ela que é vice-presidente do Sintese. A pauta é extensa, mas uma delas trata sobre o piso, essa luta sobre o piso. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos e a todas que nos estão ouvindo aqui. É isso mesmo. Daqui a pouco, nós estaremos reunidos aqui em assembleia com os professores da rede estadual, será uma assembleia unificada e também os professores da rede municipais, onde uma das nossas pautas a ser discutida é a luta pela garantia do piso na carreira dos professores e professoras das redes municipais e também a luta para que seja garantido também na carreira dos professores da rede estadual o piso nacional do magistério. Como é que está hoje essa situação do piso? Porque alguns municípios não tinham concedido. Como é que está em relação ao Estado? Aline, vou falar das redes municipais primeiro. Nós temos hoje em Sergipe quase 50 municípios que já negociaram o reajuste do piso salarial. Alguns já pagaram na integralidade os 33,24. Alguns municípios negociaram em forma de parcelamento para que até dezembro esse reajuste, esse chegue até o contra-cheque dos professores. E na rede estadual, como todos conhecem, o prefeito Belivaldo, não, o governador Belivaldo, dá um golpe aí nos professores e quebra mais uma vez a carreira dos professores. Então a nossa luta na rede estadual é a retomada da carreira que hoje os professores de Sergipe estão prejudicados. Uma das maiores coisas que prejudicou o professor aqui da rede estadual em Sergipe foi a incorporação da regência de classe no vencimento dos professores. Então dizer ao governo Belivaldo que a luta dos professores da rede estadual não parou e que nós continuaremos sim denunciando essa forma perversa como ele mais uma vez mexe na carreira dos professores. Então essa assembleia hoje aqui será unificada porque a gente tem essas duas pautas para a gente organizar a nossa luta e continuar aí contra essa forma como foi retirado o direito dos professores da rede estadual e a luta pela que esses prefeitos que ainda não conseguiram negociar o reajuste do PIS salarial agora de 2022. E que é um direito, né? É um direito que nós não vamos abrir mão. É bom deixar claro para o governo e para os prefeitos. Nós não vamos abrir mão desse direito. Evônia, mas na pauta aqui nas discussões também será tratada a questão dos 14% que era descontado dos aposentados lembrando que a partir desse mês esse desconto já não vem mais no contra-cheque como foi informado pelo governo do estado, aquele desconto que era feito dos aposentados ele já a partir desse mês já não será mais realizado mas tem uma discussão aqui sobre isso, que discussão é essa? Isso, Aline. Aline, só para reforçar também ainda em relação ao PIS, dizer que a nossa luta e a garantia do PIS salarial na carreira dos professores da rede estadual para ativos e aposentados que o governo também consegue dar esse golpe nas professoras aposentadas e como todos têm conhecimento que desde 2020 que ele mete a mão no contra-cheque dos professores e confisca 14% do salário dos professores aposentados esse ano agora no mês de julho os professores retornam esses 14% mas nós vamos lutar para que ele devolva tudo aquilo que ele retirou que foi um prejuízo muito grande para os professores aposentados da rede estadual nós tivemos professores da rede estadual que perderam em média de 900 reais você imagine você receber seu salário e de repente você ter aí no seu salário a menos 600, 700, 800 reais então a nossa luta é que ele devolva tudo porque os professores estão precisando do dinheiro porque desestruturou a vida dos professores e a gente não vai abrir mão dessa luta aí pela devolução do confisco dos 14% no contra-cheque dos professores. É isso, Ivone, muito obrigada pelas informações e pela participação com a gente aqui no Balanço Geral a gente vai acompanhar essa assembleia, matéria completa em nossos telejornais, Tamiris Obrigada Aline pelas informações, bom trabalho para você que continua aí na gravação da reportagem é bom trabalho para nós!